Convolution Fala ai galera, beleza? Aqui é o Berto, o Carseptólico Cresce em Reis 5 Films Bom, hoje eu vou correr com ele em 3 Galera Eu vou ficar Roca Popular Hack School Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai que burro, dá zero pra ele Que sequencia Legal Ai que burro, dá zero pra ele Que bom No Vamos lá Vamos lá Estamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Bom galera, agora veio o Komogo Shoei, eu vou deixar as cutscenes pra vocês, tá? Ei, pronto, depois a gente vai ficar assim mais uma corrida, uma ou duas Vejo que você venceu os outros pilotos nas pistas, agora você vai ver porque eu sou o mais temido desse circuito Ganharei o direito de enfrentar o Oxide fazendo você comer poeira, vamos correr Tá bom? Só pera ai Que assim hein, terá então O Komogo Shoei vai perder que se fez, eu tenho direito de pegar o Oxide Que sequência? Que sequência? Que sequência? Eita que se que se que se que for atrasar! Vou embora também Talvez Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, será sua se você enfrentasse o upside. Galera, não tinha gravado, tinha mais por cortar e não cortou. Mas bom, vamos pular por a correção em sim. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Galera, mas eu não vou com M-Stands não Eu vou com M-Soxy É que eu não tinha esse aéreo que custa todos Que derrapa muito, gente Porque, claro, no Playstation 1 Ele não tem o aéreo que custa todos, galera Porque ele não é personagem solgável Mas, bom, vamos buscar os cálculos Cortex Let's go Só os mais rápidos sobrevivem Toma uma surpresinha Tome 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 Também Toma uma zumbezinha! Tchau, tchau! Toma uma fufezinha! Toma uma fufezinha! Toma uma fufezinha! Parabéns! Você ganhou um troféu! Então eu tenho que comentar o vídeo de novo aqui, galera! Se vocês gostaram, deixe seu like! Então eu vou te inscrever no canal, tá? Diz minhas cagulhas! Falou!